Pode vim lá de manguinhos, cabu cê tá molhada, pode vim lá do Mandela Cabu cê tá molhada, pra propa do jacaré que vai te dar um pente trem bala Esse é o coreto do jaca, vai te dar um pente trem bala Esse é o DJ Lula, vai te dar um pente trem bala Virei covarde, virei covarde Pra propa do jacaré que coleciona vir de nada Esse é o coreto do jaca, coleciona vir de nada Esse é o DJ Lula, coleciona vir de nada Eu só quero ar de quatorze, eu só quero ar de quatorze Toxher é capitadinho que vai me, vai me, vai me, vai me, vai me, dá bucê tá hoje Eu só quero ar de quatorze, eu só quero ar de quatorze Toxher é capitadinho que tá em Curitunetim Sabo, 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 cê tá hoje Paulo tá com a roca nela Pai colou, pai colou, pai colou, pai colou, pai colocando a piroca atrás dela Pai colou, pai colou, pai colou, pai colou, pai colocando a piroca atrás dela Tem que cá tudo eu tô botando, que os pais não tô respeitando Tem que cá tudo eu tô botando, que os pais não tô respeitando Que se for da porra toda não tem festa de 15 anos Que se for da porra toda não tem festa de 15 anos Pode vir lá de banquinhos, a buceta molhada, pode vir lá do Mandela A buceta molhada, a própria opa do jacaré que vai te dar um pente trembala Esse é o coreto do jaca, vai te dar um pente trembala Esse é o DJ Lula, vai te dar um pente trembala Virei covarde, virei covarde A própria opa do jacaré, colou, olhei só na virgindade Esse é o coreto do jaca, colou, olhei só na virgindade E aí mano, é o do YouTube, pra ele tá mais rica danada Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Paxareca apertadinha que vai me, vai me, vai me, vai me, vai me dar Você tá hoje Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Paxareca apertadinha que vai me dar Samba, 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 seu pau Poloca, coloca nela Poloca, coloca nela Poloca, coloca nela Vai, coloca, 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 coloca na piroca atrás dela Vai, coloca, 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 coloca na piroca atrás dela Poloca, coloca nela Poloca, coloca, coloca nela Poloca, coloca, coloca nela Paxareca 14 eu tô botando Os pais não tô respeitando Paxareca 14 eu tô botando Os pais não tô respeitando Que se for da porra toda Não tem festa de 15 anos Que se for da porra toda Não tem festa de 15 anos A CIDADE NO BRASIL